De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Emanuele Sten, esse é o segundo mês que a ação está sendo realizada neste formato de atendimento estendido, na sala de vacina. O horário estendido é somente em um local do município, somente na sala de vacina central, que fica na rua Paraná 671, é todas as primeiras quartas-feiras do mês até as 8 horas da noite. A nossa intenção de ampliação do horário é justamente para que as pessoas que trabalham, que estejam com o filho com vacina atrasada, consiga ir nesse horário, após o trabalho, para atualizar o calendário vacinal. Emanuele relembra que nos dias 3 e 4 de agosto, as salas de vacina estarão fechadas. A nossa intenção é que os profissionais possam participar da nossa capacitação. Na verdade, é uma atualização em sala de vacina, verificar as notas vigentes, o calendário vacinal, a nossa questão de acesso, promover melhorias e também rever as boas práticas em sala de vacina para que a gente consiga ofertar uma qualidade dos nossos serviços. Então, como eu já disse, não basta vacinar, a gente precisa garantir uma vacinação segura e de qualidade para o usuário e a nossa intenção em capacita-los é justamente para reforçar essas práticas. Este mês tem campanha de atualização vacinal, dia 19 de agosto. Nós faremos uma campanha de multivacinação, ou seja, para todas as vacinas do calendário vacinal, para crianças, adolescentes, adultos e idosos também, em todas as salas de vacina do município, exceto a sala de vacina do São Roque, do Chopin e a sala de vacina do Vila Esperança. As demais estarão abertas das 8 até as 13 horas, sem intervalo para o almoço, e as equipes estarão lá aguardando as pessoas para a atualização dessa carteira de vacina. Atenção para os documentos que deverão ser apresentados na hora da vacina. O importante é levar a carteira de vacinação e algum documento pessoal de identificação. A gente sempre precisa para digitar a vacina do cartão SUS ou do CPF, mas caso o paciente vá até o local sem a sua carteira ou sem algum documento, a equipe também poderá consultar a vacina e até mesmo aplicar a vacinação. Então, não impede que o usuário vá. A gente consegue fazer uma nova via para quem perdeu a sua carteirinha de vacina. E em caso de dúvidas de alguma dose, se está em atraso ou não, Emanuele orienta. O que fazer? As vacinas são atualizadas anualmente. Então, por exemplo, a meningo ACWY era realizada somente de 11 a 12 anos. Muitos adolescentes perderam essa idade de vacinação. Agora, a vacina mudou para 11 a 14 anos. Então, muitas pessoas nem sabem disso. Então, quando tem dúvida em relação à carteira de vacina, o bom é ir até o local e aí o profissional vai verificar toda a situação vacinal e atualizar se necessário.